Aí está o São Paulo contratando o Raí Ramos do Ituano, jovem jogador também, muito fera, que tem se destacado no Campeonato Paulista, no Forte Ituano, que desclassificou o Corinthians, inclusive, nas quartas de final do Campeonato Paulista, e agora vai ser um dos contratados da equipe tricolor, reforçando aí também essa equipe incrível, uma das mais fortes do futebol brasileiro, e o São Paulo precisando de contratações, contratando também o jovem Raí Ramos, muito talentoso esse jogador, viu Samuel? Pois é, é o exemplo claro, né, de que as equipes do interior fizeram um trabalho diferenciado, e algumas peças acabam sobressaindo, dando aí a oportunidade à grande vitrine, e os grandes buscando atletas que revelam, são revelados aí pelas equipes consideradas menores, né? Com certeza.